Música Café, queijo e uma linda paisagem são a combinação perfeita para quem gosta de aproveitar os momentos de descanso no meio rural. E foi pensando em explorar essas potencialidades da região do Caparaó e de São João del Rei que surgiu o intercâmbio cafés especiais e queijo Minas artesanal. A ideia começou no encerramento do concurso estadual de qualidade de café em 2022, onde o prefeito esteve presente e estava ocorrendo o encerramento do concurso de qualidade de café estadual e também o concurso estadual de queijo Minas artesanal em Belo Horizonte. E o prefeito teve um contato com um produtor de queijo lá, um outro prefeito de município de queijo e quiseram pensar em fazer isso. Posteriormente, houve um encontro da Paula Gripe com o produtor Marciel, o Matuto, onde eles quiseram também, tiveram essa ideia de fazer esse intercâmbio. O objetivo desse programa realmente é fomentar o turismo rural nas propriedades com cafés de qualidade e queijos de qualidade. Então, além dessa integração, apesar de um pouco distante, as duas regionais, mas de despertar no turista que vem aqui na região de Manhuaçu, Parque Nacional do Caparaó, a questão de conhecer a região de São João del Rei, não só as suas cidades históricas, mas também os produtores rurais com os excelentes produtos, além dos queijos, geleias, doces. Produtores da região de Manhuaçu e de São João del Rei trocaram experiências e ainda comercializaram os produtos, durante o primeiro seminário do programa, que aconteceu no município de Alto Jequitibá. O intercâmbio proporciona uma troca de saberes que possibilita que todos eles busquem novas alternativas de agregar ainda mais valor às suas atividades. A troca de experiência, de conhecer como é feito o café especial, como é produzido esse café, como ele está no mercado e a comercialização dele. E em outubro teremos, na região de São João del Rei, esse mesmo intercâmbio, mas com foco no queijo, mostrando para os produtores do café como é o processo do queijo Minas Artesanal. Os agricultores aqui da região do Caparaó comercializaram os seus produtos lá na região das vertentes. E a gente aqui, por nossa vez, a gente vai estar trazendo esses queijos para ser comercializado aqui na nossa região também. E assim, os agricultores quando vêm na propriedade turística, as pessoas que vêm visitar, também vão ter essa oportunidade. Para os produtores, a troca de experiência é muito gratificante. Esse projeto foi muito assim, acho que veio muito de encontro com aquilo que a gente tem buscado. Tanto a gente aqui do café, quanto o Maciel, lá na região do queijo. Eu penso que tem que ter uns dois para fazer barulho, para poder as pessoas olharem para dentro da nossa região e ver o potencial. Porque às vezes a gente está tão estagnado aqui, que a gente não consegue ver o potencial que a gente tem. Eu falo, a gente está próximo ao Pico da Bandeira, Parque Nacional do Caparaó. Quem vai para o Alto Caparaó tem que passar no trevo de Alto Jiquitibá. Então, isso tudo a gente viu uma oportunidade. E esse ajuntamento dos dois, juntamente com a Ematé, que tem dado todo esse apoio para a gente. Nossa, isso aí é maravilhoso. Dá muito mais força para aquilo que a gente quer falar. Quando tem alguém com força como a Ematé para poder apoiar a gente. O fato de começar a receber o turista e ser receptivo, porque receptivo não é simplesmente receber. É se entender o que o turista quer da gente, o que ele quer receber, o que ele quer achar. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a proporcionar as experiências.